copiar mal comparado é como quando você tá num vamos dizer assim você tem um manda uma foto sua pra mim vamos ver que ela conversou com a pessoa vai ter um papo não te conhece pessoalmente aí você manda uma foto eu mando uma eu mando uma foto no caso não ele não conhecemos lindo como brad pitt uma coisa que não sou eu adianta mostrar uma foto brad pitt pessoa que eu tô cortejando vamos dizer assim que eu tô paqueirando eu só vou olhar falar que coisa mas não é eu a foto não sou eu não ela não sou eu lá na foto entendeu o fato é isso a gente tem que encarar a gente é claro que muitas vezes isso é importante dizer você tá vindo de uma história de cópia isso aí olha só olha só você violenta sabe por que eu sei isso eu dou aula desde 1999 disso faz um cálculo aí quanto tempo tem o que que eu vejo gente assim copiando 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 e cansa cansa quando a pessoa cansa ela resolve criar e criar minha gente é muito simples porém não é fácil muito simples faz que uma criança que você tem dentro de você uma autocrítica feroz que te destrói então muita gente que tava copiando resolve criar e começa a criar aí só de olhar já não gosta porque acha que vai ia criar como fazer antes quando copiava essa coisa diferente diferente é elefante borboleta não tem nada a ver uma coisa com a rota são coisas diferentes você tá agora colocando você tem um domínio técnico se você fez cursos técnicos por exemplo curso técnico coisa boas técnico é bom você aprender técnico não te garante nada em termos de criação você fazer um curso de aquarela parabéns você aprendeu mexer com aquarela e aí vai fazer o que com isso aí aí eu vou copiar aquilo que o professor falava para fazer não dá não dá você vai fazer uma cópia então a sua ideia vou ficar fazendo cópia não dá para fazer assim para você aprender um curso de desenho hiper realista para ficar reproduzindo fotografias pensa isso é assim é razoável para você então o que acontece a pessoa sai da cópia e quer começar a criar e acha que vai começar a trabalhar trabalhando num patamar determinado que ela idealizou e ela não vai e tem que construir tudo a construção tudo a construção são sai de a a b por uma transmissão automática você passa pelo caminho tem que ir para o pelo caminho então esse é um processo e pode demorar um bom tempo ou não tem gente que eu eu já vi eu já dei oficinas onde a pessoa começava na primeira oficina de um jeito na terceira ela já tava estourando acontece isso realmente acontece mas não é regra não existe na verdade nenhuma regra em termos de que eu acho que você tá falando de criação de ser humano história que que a pessoa tem dentro dela e aí vai Legenda Adriana Zanotto